Olá, você que acompanha o programa Balanço Geral, a nossa equipe de reportagens se encontra no 18º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Dutra para conversar com o Tenente Ronan para falar das alterações que aconteceu neste período do feriado prolongado. Nós vamos ouvir agora o Tenente para falar das alterações policiais. No final de semana tivemos algumas intercorrências com relação à criminalidade na região. Na sexta-feira nós tivemos a viatura de Dom Pedro em rondas pelo bairro. Ela acabou avistando o indivíduo com atitude suspeita e acabou realizando a abordagem. E com ele foi encontrada uma arma calibre .38, sendo que o mesmo foi dado voz de prisão mesmo e feita sua condução até a delegacia. Já no sábado, a mesma viatura, realizando novamente rondas pelo bairro, ela avistou o indivíduo em atitude suspeita novamente e durante a abordagem foi encontrado com 11 papelotes de substâncias análogas à cocaína. Em função disso, a viatura deu a guarnição, deu voz de prisão ao indivíduo e fez a sua condução até a delegacia de Dom Pedro. As ocorrências locais, Terente? Já que no domingo nós tivemos uma ocorrência aqui na cidade de Presidente Dutra, que foi uma tentativa de assalto. Só que a vítima acabou reagindo e entrou em luta corporal com o assaltante. O assaltante viu que estava levando desvantagem e acabou abandonando a moto, no qual ele fez a tentativa de assalto, mas acabou levando ainda o celular da vítima. E em outras cidades vizinhas, você citou Dom Pedro, queria que você citasse também as outras ocorrências nas cidades vizinhas, já que aqui também teve essa ocorrência. Bom, na cidade de Santa Filomena, a guarnição, durante abordagens ali na região, realizando barreiras, ela abordou um indivíduo numa motocicleta e ao checar a condição da motocicleta, ela apresentava uma restrição de roubo e furto. E diante da situação, a guarnição fez a condução tanto da motocicleta, que foi apreendida, e a prisão do indivíduo que estava com a motocicleta. A importância de tudo isso é que a polícia está na rua, né? É, a importância de tudo isso. O Tenente Coronel C. Nilson, ele vem trabalhando bastante, intensificando diariamente as rondas, as barreiras, com o intuito de diminuir significativamente os índices de criminalidade aqui na região. Teve outras alterações? No final de semana, graças a Deus, e juntamente com o feriado, ontem foi o único dia que não teve ocorrências, e a gente espera que hoje também não tenha nenhuma ocorrência do tipo. Mas se tiver, a polícia vai estar na rua para dar resposta.